e fala pessoal sou shake e vamos aqui para mais uma operação na bolsa de valores fazer aqui para vocês aqui é falei para vocês no vídeo que o cara do indicador não operou essa conta aqui então vai eu aqui tentar fazer uma grana aqui 5 horas da tarde o horário que a 504 tentar fazer uma grana aqui nessa conta para falar que não fez nada no dia né tentar botar de perto aqui ó o horário o horário aqui perto para vocês verem aqui o horário ó 504 é o horário aqui ó 504 e aí a gente vai vai aguardar aqui o que dá aqui no final do dia pegar um dinheirinho aí para não né não deu entrada na o negócio do cara lá na operacional do cara não deu entrada eu vou dar uma eu vou fazer uma operaçãozinho aqui tá para gente trabalhar esse preço e vamos aguardar o meu ganho ou um zero a zero ali tá vou aguardar aqui paciente aqui para ver o que a gente consegue fazer acompanha aí comigo os últimos dez minutos da bolsa e a gente vê o que que ele vai vai acontecer para a gente ter paciência aí nesse caso né mercado tá fraco morto parado e a gente pacientemente aí vai aguardar o mercado se ele vai dar alguma coisa para a gente ou se ele vai ficar aí parado nessa região aí o mercado só caiu hoje legal né a gente pegou alvos aqui ó na sala a gente pegou alvos aqui e essa quantia ninguém operou hoje né a gente pegou alvos aqui ó e fez a venda na logo no no início do pregão e a gente veio com o preço aí legal legal hoje o primeiro trade nosso foi aqui ó primeiro trade nosso foi uma vendinha aqui parcialzinho aqui né acho que foi não parcialzinho foi aqui aí a gente deixou o preço rolar esperando ele romper aqui rompeu e foi embora a a gente só seguiu com o preço aí eu tô no 15 minutos aqui 15 minutos abertura aqui ó tendo que eu quero de abertura tá pessoal a gente tá no dois dias aqui ó só descendo o preço só descendo ó dois dias o mercado só descendo ele pode dar mais uma porrada aqui para baixo tá pode dar mais uma porradinha aqui para cair né então vamos verificar o que que ele faz aí para gente se ele dá um dinheirinho aí ou se ele volta cair mais uma vez tá aí a gente vai verificar se a gente consegue fazer um dinheirinho agora aqui ao vivo ao vivo para vocês ao vivo mercado aqui para vocês é um lugar bom de operar é um horário bom não então dá para operar se você tiver muita paciência muito dinheiro para queimar sim né porque pode dar problema pode dar ruim aí né pode dar ruim o mercado vindo esse de uma vez ali você vai ter que estopar a operação e aí você tem que tá sujeito a aceitar o stop eu ganho isso é uma das questões que as pessoas têm que aprender no mercado quanto antes aprender entender se você vai aceitar a perda né que discurso é uma coisa na hora da prática na hora do vamos ver que a gente vai entender o que é o negócio tá você tá disposto a ver aquela boleta negativa você vai ganhar ou não tá lembrando quando você tá muito mais pesado isso aqui não é nada tá isso aqui é leve perto das pessoas aí que estão operando com 500 contratos mil contratos cada osciladinha dessa aí é 20 mil 30 mil aí é normal tá a gente só evita de colocar coisa muito pesada aqui na internet porque as pessoas tendem a aquele copiar o que você faz sem entender nada achando que aquele resultado é fruto da quantidade de contratos ou fruto do que ele entendeu algum detalhezinho naquele momento e aquilo lá vai dar certo tem que tomar muito cuidado com isso aí tem que tomar muito cuidado com isso aí para não para não ser levado ao engano aí e acabar fazendo besteira aí né tem que tomar muito cuidado com isso aí vamos aguardar aí para ver o que ele faz a gente tem mais 20 minutos aí para trabalhar esse preço e se a gente consegue segurar isso aí ou não eu dou mais 20 minutos para ele mais um candle aí para ele para ele mostrar alguma coisa para gente e depois o mercado fecha também né pessoal é o último candle do mercado praticamente e depois o mercado já fecha então vamos dar paciência e esperar ver se a gente consegue e rentabilizar um pouquinho mais aí tá e finalizar o dia aí pelo menos com dinheiro aí no nessa conta aí dinheiro que o que aquele trader estava com indicador não conseguiu dar entrada aí é um trader que eu operar minha conta para mim é identificar os defeitos os erros tá eu já fiz uma entrevista com ele para ver o que que o que ele qual era o problema dele de fato né na verdade é a maioria do problema das pessoas é essa versão ao risco né querer estar certo sempre a versão ao risco e confiar em indicador sem entender o que que o indicador está fazendo para que que serve o indicador tá entender isso aí que vai fazer a diferença entender de fato o mercado como funciona o mercado a gente deve entender o mercado entender esses horários aí para gente não ficar entrando mal né no mercado e tomar prejuízo tá entender entender bem isso aí vamos aguardando aí ele tem no ele tem uma correçãozinha no 73 ele pode cair um pouco mais né se ele passar do 73 ele se ele passar desse ponto aqui ó se ele passar desse ponto aqui ele tem uma correção até aqui ó nesse ponto aqui tá ele dá uma correçãozinha até aqui aí ele pode dar uma caída um pouco mais ou aqui no fundo nesse fundo aqui ou ele volta desse ponto aqui ele testa esse ponto aqui e volta tudo é desse ponto que a gente vai ver se a gente manter a nossa decisão aí de ficar nesse preço ou não tá como é o último minuto últimos minutos da bolsa a gente vai aguardar e verificar qual que é a que ele vai fazer para a gente aí nesse finalzinho lembrando que não é o trade rápido né nenhum trade em lugar bom nem horário bom mas é um trade de leitura isso aí né a gente leu o mercado para pegar esse trade aí e fazer dinheiro nesse trade vamos aguardar pessoal vamos aguardar esse trade aí esse trade enroscado aí ver se ele sai do lugar né né vamos aguardar ver se ele sai do lugar e dá um dinheirinho para a gente ainda aí hoje aí eu pergunto para você tá disposto fazer um trade desse paciência tem paciência para fazer um trade desse tem paciência para esperar e perder três mil quatro mil reais para você pegar uns dois três mil então essa é a pergunta que você tem que fazer a hora que você entrar no trade pesado a hora que você for fazer besteira se você tá entendendo o que você tá fazendo é isso que você tem que estar disposto a compreender aí para não ser levado ao erro tá o índice hoje só subiu né o índice hoje só subiu o dólar hoje só desceu o índice pode dar uma puxadinha de alta ali agora né e depois dá uma caidinha dá uma puxadinha de alta depois dá uma caída boa e aí o dólar vai lá e dá nosso alvo e a gente com a paciência aguarda aí o resultado resultado do dia não é bom operar né com o mercado assim né não é bom operar com o mercado assim mas é o jeito que tem aí no momento é esse aí no momento é esse aí que a gente tem é esse alvo que a gente tem a gente aguarda e vocês aguardam comigo e vão ver comigo aqui a operação aqui rolando aqui e a expectativa até o ganho do céu inferno o pessoal fala né eu falo pessoal aí o pessoal fala muito ah o negócio é tem hora que se você pesar a mão você tem que saber o que entender o que você vai fazer quando você vai estopar quando você vai melhorar suas posições não operar em qualquer lugar não ficar clicando não é usar aleatoriamente o mercado mercado é matemático também então se você fizer de qualquer jeito você tem que saber quando você vai perder quando você vai ganhar tá isso aí você vai aprender tem que estudar para aprender isso aí além de acompanhar você vai ter que treinar você vai ter que vai ter que se virar aí aprendendo aí tá estuda legal que você aprende e vai fazer o negócio acontecer mas você tem que melhorar também a paciência para deixar a análise que você fez acontecer né independente do horário tudo você tem que tá ter conhecimento também para para ver a coisa acontecer né sem se atrapalhar né conhecimento de ver a coisa a coisa que você estudou que você observou te dá teu resultado né isso é importante também lembrando que eu tô no 15 minutos ele demora um pouco né ele demora um tanto e pá para andar é assim mesmo ainda mais esse horário ele já é lento já a hora que você for treinar no simulador também treine isso aí treine entender essa essa demora tudo do preço tem que entender esses detalhes também tá não é só oba-oba né só que sair clicando né tenta entender essa essa demora que o preço faz pode te dar o trade ou não se você vai ficar no se você tem essa disponibilidade de tempo de ficar nos trades tá se não você vai ter que adotar uma estratégia que vai ficar menos tempo no trade né inclusive eu tenho estratégias aí que a pessoa fica 7 minutos no trade 15 minutos 7 minutos e sai fora tem estratégia de uma hora no trade tem várias aí é só executar e esperar o mercado vir e ver o que dá né que se dá o dinheiro se dá menos dinheiro se dá mais dinheiro tem tudo isso aí a gente vai aguardando aí pacientemente para ver o que nos reserva aí né parece que deu uma travada na plataforma aqui parece que tinha dado uma travada na plataforma parece que não parece que deu uma travada na plataforma acho que deu uma travadinha nessa plataforma é aí fica complicado né final do dia plataforma querer travar também aí não ajuda né mas tá bom isso aí faz tudo parte do negócio tudo parte do nosso do trade do nossas coisas nosso dia a dia é assim mesmo não adianta a gente a gente a gente ficar bravo que é assim não vai mudar tá pessoal não vai mudar é assim que é tá sete minutos aí para sete dez minutos e já vai fechar o mercado a gente tem que ter essa paciência aí não tem jeito tá no caminho pegou o trade tá tem que ter essa paciência vai ser no ganho se vai ser no stop é assim que é o pessoal perguntou se eu não uso stop eu nesse caso eu não vou nem fazer stop tô com a mão para essa conta aí é uma mão leve né porque eu não saquei dinheiro dessa conta então tô até com a mão leve para essa conta essas contas geralmente a gente faz cinco mil reais por mês por dia né e acaba acumulando aí aí fica legal eu não sei como não saquei muita coisa saquei de ter sacado no começo do mês passado e essa conta grande né então posso deixar rolar aí eu tenho como fazer um dinheiro nela aí como não usar essa conta hoje eu posso ter a liberdade de usar um pouco ela e fazer um dinheirinho nela e a gente terminar aí fazendo um pelo menos um uma graninha aí uma quirelinha ali ó dentro do que tá disponível para fazer nessa conta dentro do que a gente planeja fazer sempre nessas contas lembrando que não é um trade aleatório né um trade de alvo ali a gente tá buscando um alvo no fim do pregão tá o mercado às vezes não vai mesmo tá se ele não rompe essa situação aqui ó ele está acumulado aqui ó ele está acumulado aqui nessa região então é se ele não rompe aqui ele vai e volta tudo aqui de baixo de novo então a gente tá nessa consolidação querendo pegar pelo menos o teste do rompimento aqui dessa consolidação e e pegar alguma grana ali né o mercado bem consolidado aqui ó tá deixa eu mostrar aqui pra vocês deixa eu deixar bem bem destacada aqui essa consolidação ele precisa romper e testar aqui romper pelo menos fora então a gente vai ver se ele rompe aqui dá uma testada fora aqui dessa região e acaba dando um dinheirinho pra gente tá é isso que eu tô buscando aí nessa nesse trade aí tá ah ele pode voltar de repente com tudo aqui voltar e testar o fundo aqui sim por isso tem uma ordem de compra aqui embaixo e aí aí eu estopo né se ele fazer isso aqui eu estopo aqui embaixo não tem problema nenhum mostro pra vocês aí se tiver stop não tem problema nenhum e vamos aguardar vamos aguardar pessoal tem que aguardar quem não aguarda não vê dinheiro nesse mercado nesse mercado de paciência quem não aguarda nunca vai fazer dinheiro você tem que dar a paciência que o mercado exige pra pra ser feito um dinheiro né o mercado exige uma paciência um lapso temporal ali pra dar as operações então a gente tem que ser fiel a esse lapso temporal aí se quiser ver dinheiro né se quiser ver dinheiro é isso que a gente faz a gente pode aqui ó dá um pouquinho pro mercado dá um pouquinho pro mercado aí ó no zero a zero né diminuir a posição posso chegar aqui a hora que ele chegar no zero a zero aqui ó dá um pouquinho pra ele vou dar um pouquinho pra ele ali ó fazer meu caminho do ganho vou fazer desenhar meu caminho do ganho aqui ó realizar um pouquinho esperar ver se ele dá uma porrada ali ali em cima ali no no topo ali inclusive dá uma testada pra fora aí a gente consegue finalizar o dia aí fazendo dinheiro tá pessoal e paciência que tem que ter paciência que chama ai 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 o hater fica louco isso o hater não tem o que falar nisso aí né a gente mostrando assim detalhando isso aí é conhecimento cara isso aí é conhecimento galera minha aí eu tenho uma galera enorme em treinamento treinamento presencial treinamento online e aí se você quiser aprender você vai ter que tá junto aí mas pra tá junto você sendo um hater é meio complicado né é meio complicado tem que ter tá junto tá junto não tem jeito ó deixar aqui também pra vocês ó vou deixar aqui um link aqui ó www.novafutura.com.br corretor pra vocês abrirem conta tá e quiser entrar na EAD aí pra aprender fazer isso aí pra aprender a seguir a gente aí todo dia www.shaketradesoficial.com.br entra lá estuda aprende aprende a entender como você vai fazer como você vai fazer dinheiro tá se quiser aprender esse é o caminho tá pessoal se quiser aprender esse é o caminho aí você vai estudar um pouco vai entender o seu risco o seu retorno entender até essa paciência pra tá operando se quiser pegar o material gratuito pega o material gratuito na descrição do vídeo aí tá pega esse material gratuito nosso na descrição do vídeo vocês vão gostar bastante aí tá vou descarregar um pouco aqui ó vou descarregar um pouco pegar meu alvo ali e rampar fora tá já deu uma graninha pega meu alvo ali e saio fora é isso aí pessoal fazer pelo menos uns dois mil reais nessa conta aí tá pelo menos dois mil aí pra não pra não perder nada né pra não ó não coloquei a ordem ainda tá ou eu pego lá porrada lá de teste ou eu não deixo ele voltar mais tá ou pega porrada de teste ele me paga um tanto ali eu não deixo mais voltar como é fim do dia aí né como é o fim do dia ó lá porradinha de teste pagando pagando e eu tô batendo em retirada acabou mil seiscentos reais tá não deu dois mil né porque eu saí um pouco antes aqui de algumas ordens né pra ele não voltar tá aí o horário tá tá aí o horário ó o horário aí 5 e 31 últimos minutos da bolsa tá aí o resultado mil seiscentos reais não tinha feito nada nessa conta porque o cara do indicador não operou valeu pessoal se gostou aí entenda isso aí né é sabendo entender sabendo operar você vai fazer dinheiro tá bom um abraço para todo mundo valeu aí por estar compartilhando por estar assistindo aí com a gente é importante aí acho legal porque a gente quer mudar e a gente não muda as coisas sozinho a gente precisa de uma corrente de pessoas fazendo isso aí só que não joga seu dinheiro fora tá pessoal não joga dinheiro fora porque day trade só dá dinheiro para quem estudar um pouquinho executar e tiver algumas atitudes você viu que eu saí um pouco antes eu não fiquei esperando ele não pegou meu ponto se eu seguro a sua operação ele volta ficar negativo de novo tá então começa a tomar cuidado com as suas atitudes aí voltei aqui só para mostrar para vocês aqui ó final do mercado a gente pegou a compra no rompimento tá no rompimento desse candle aqui a gente queria o primeiro alvo aqui e que que aconteceu mercado não deu só que eu tomei a decisão fiz meu dinheiro pouco dinheiro só que essa conta estava zerada ela não tinha feito nada então eu tomei minha decisão aqui mercado em tendência de baixa ainda tá sinalizou possível se ele rompesse esse ponto possível alta a gente desenhou para vocês aqui é uma consolidação e que que o preço fez ele testou fora aqui ó ele testou fora não conseguiu nem testar fora ali o alvo e retornou no fundo certo então a tomada de decisão também faz a gente ganhar dinheiro se não você vai ficar acreditando em indicador ficar o dia inteiro sofrendo e não pegar nada tá espero que vocês tenham gostado e entendido o recado tamo junto pessoal abraço e até a próxima valeu tchau